O senhor se considera cringe? Né? Mano, vem cá, entre eu e você aqui Você é uma pessoa cringe? Estourou essa semana essa polêmica aí Que a geração Z estava lá listando pra nós A galera mais velha, pros millennials Ou até pra quem é mais velho ainda que nem eu e que nem Sei lá, você talvez? Sei lá? Quantos anos você tem? Comenta pra mim quantos anos você tem Eles listaram lá o que eles consideram cringe E chamou muita atenção das pessoas Que eles listaram coisas completamente comuns Do nosso dia a dia, do nosso dia a dia De quem é mais velho, como por exemplo Tomar café da manhã, ou então pagar um boleto Quero vir aqui pras ruas hoje E perguntar pra algumas pessoas O que elas fariam se o filho delas chegasse pra lá e falasse assim Ai pai, você é muito cringe Porque eu tenho certeza que ninguém aqui na rua Vai saber o que significa cringe Aliás, você, antes dessa polêmica toda aqui Você sabia o que era cringe? Meu nome é Miguel Meida, bora pro vídeo Qual que é o nome de vocês? Bethânia. Melissa. Bethânia e Melissa, vocês são mãe e filha? Sim. Ok. Quantos anos você tem, Melissa? Eu tenho 19 19 e? 56 Bom, 19 ela já não é a geração Z, né? Senhor Daniel, deixa eu te perguntar O senhor tem filhos, netos? Tem um neto Neto único, tá da tua altura ou mais? Da minha altura, então ele já tem quantos anos mais ou menos? 16 anos Cara, ele já tem minha altura? Moleque é grande, né? Tá pesando mais de 100 quilos Caraca! Você ouviu alguma notícia essa semana Sobre um termo chamado cringe? Eu ouvi, eu li alguma coisa, mas eu não me lembro do que se trata Você sabe o que é um negócio cringe? Não, não sei Então, beleza É o seguinte, o cringe, legal, tá filmando bem, tá filmando minha barriga aqui, mas tudo bem Vou te dar uma situação aqui E você me fala o que você faria se lá quando a Betânia tinha, a Melissa, tinha lá os 10, 11 anos dela Se ela chegasse pra você e falasse assim Ai mãe, fica quieta, você é muito cringe O que você faria? Não Eu ia impor respeito, né? Eu ia chamar atenção Ia brigar com ela? Lógico Imagina que do nada ele chega e pro senhor vai assim Nossa avô, mas você é muito cringe O que você faria? Olha, eu não sei, viu? Eu não gosto de coisa errada, não Não gosta? Não Eu fui criado num sistema lá no Nordeste É a coisa mais linda do mundo que existe, é o respeito É verdade Mas você acha que o senhor... E a maioria dessa juventude hoje, eles estudam e estudam e não respeitam ninguém Você entra numa condução com um pacote na mão, um velho na minha idade Eles fazem que estão dormindo, outros ficam no celular, no lugar dos idosos, é assim Mas você acha que a reação do senhor seria dar uma bronca nele, falar com o pai dele, com a mãe dele? Se você vai falar com ele, você vai falar, mas é briga, né? É porque tem uns que partem pra agressão, né? Eu não sei nem o que é cringe Não sabe o que é cringe? Não Melissa, você sabe o que é cringe? Não Não sabe? Não Tá vendo? Há 19 anos, já não sabe o que é cringe Não sei escrita aí Então O cringe é uma expressão que vem de inglês que é... Sabe quando você ouve, por exemplo, quando você arranha a lousa? Você faz aquele... Ah! Também é aquela coisa que você vê e sente uma vergonha alheia Por exemplo, sei lá Às vezes eu tô vendo um filme com a minha mãe e de repente tem uma cena de sexo Eu fico... Sabe? Eu não queria ver isso com a minha mãe Eu vou te dar um exemplo aqui que eles falam que é muito constrangedor fazer Pagar boleto Pagar boleto é necessário Não pra geração Z Não, né? Mas por quê? Porque o papai e a mamãe pagam Sei lá, é por isso que os filhos hoje... Os filhos hoje se criam com muita ousadia Porque hoje uma criança com 8 anos, sabe? Se o pai bater nele a mãe, ele vai na delegacia, prende o pai e a mãe, né? É Então já se cria um filho assim, cheio de ousadia, cheio de querer E quando eu cresço, não respeito a pai, não respeito a mãe, não é? E você acha que isso acaba deixando a molecada mais bocuda? Responde os pais, xinga os pais, essas coisas? Sei lá, rapaz Eu sei que no meu tempo era tão diferente, nossa Você sabe qual é a geração Z? É a última da... É, é a galera que nasceu o quê? Em 2010? Qual que é a 2005? Galera que nasceu de 2005 pra frente E aí uma moça no Twitter falou assim Falem pra mim o que vocês acham que é cringe E essa geração Z, a galera mais nova Começou a falar uns negócios, por exemplo Eles acham que tomar café da manhã é constrangedor E aí a galera ficou assim, ué, caralho, como assim? Tomar café da manhã É cringe? É cringe Sério? É, é o pessoal que tá na escola, então eles não tão mais indo pra escola, né? Por enquanto Eles estão, então eles podem acordar ali 10 horas da manhã, 10 horas da manhã Já tá perto do almoço e nem tomam café Já almoça E o café da manhã é a refeição mais importante Eu sei que tem a geração X, a Y, não sei o que lá Tem essas, né? Tem, a gente é a geração Y, se não me engano, né? Anos 90 é a geração Y E aí tem a geração Z, que é agora Então, na verdade, assim Eu acho que os valores estão mudando muito Em vários sentidos, né? Todos os valores estão mudando O que a gente, o que eu da minha geração Porque vocês são mais jovens Vocês são mais jovens e ela ainda é mais jovem Certo Os valores que eu tenho da minha geração São bem diferentes do que a geração de agora Os valores da minha época São bem obsoletos aos valores que a geração de agora tá acompanhando O senhor se considera cringe? Hã? O senhor se considera cringe? Eu? É Olha, eu... Me considero assim E você se considera uma pessoa cringe? Não Não? Constrangedor Que eu acho constrangedor Tem várias coisas Agora, pagar boleto não... Ah, com certeza Acho que é uma vitória Você ter o dinheiro pra pagar o boleto Vou refazer meu pensamento, então Eu não me acho cringe Mas eu tenho certeza Que o menininho ali da geração Z Que tá vendo o vídeo Vai achar nós dois Os dois cringes por N motivos Inclusive porque A gente paga nossas contas Eu posso fazer um teste com a Melissa? Aham Álve-maria Ó Você já viu o que que é? Álve-maria Já É o seguinte Primeiro eu vi que você tá com o seu telefone Qual a capacidade do seu telefone? 64 gigas 64 gigabytes Ok Você tava falando de como os valores mudam E também como tudo avança muito rápido, né? Principalmente na tecnologia Sim Se você pensar que há 20 anos atrás Era inimaginável ter um negocinho aqui na minha mão Que tem a capacidade de 64 gigabytes, né? Exatamente E aí, Melissa? Você nasceu em 2002? Aham Sim Você sabe o que que é isso aqui, ó? Eu já vi, mas eu não sei o nome Já viu, mas não sabe o nome? É Ó, pode pegar se você quiser Eu marco Dá uma analisada Eu já vi que você teve um desse Mas eu não sei o nome Não, eu já tive um monte desse É, eu já vi lá em casa Mas eu não sei o nome disso aqui, não É um disquete Hum? Pra que que você acha que isso serve? Cara Eu não sei Eu acho que é pra colocar alguma Algum Não sei Não sei explicar Algum arquivo Alguma coisa dentro Tá vendo? Você falou que o seu telefone tem 64 gigabytes Que seriam 64 mil megabytes A capacidade desse disquete é de 1.44 megabytes Imagina quantos desse não cabem aí no seu telefone E você já parou pra pensar que é uma geração Que nunca passou um dia da vida fora da internet? Já parou pra pensar nisso? É, isso Dependendo do que você faz Você trabalha com a internet Já aconteceu de você entrar num restaurante e ver um bebê com um iPad na mão? Já vi meu sobrinho O que que você acha disso? É um absurdo Mas se você fosse mãe, você faria igual? Não Eu acho que eu faria É bizarro O moleque, ele tá chorando Tá chorando Para de chorar Você coloca a galinha pintadinha ali pra ele ver E ele fica quieto Você usava isso aqui pra colocar arquivos E fala, ó Baixei aqui o negócio Vê lá no seu computador Diferente do pendrive Que cabe, sei lá 32GB 64GB E você coloca o que você quiser dentro Que vai ter espaço Aqui, ó O nosso lado de antigamente Cabia só 1.44MB Aí um dia eu mostrei pra minha sobrinha Que é da idade dela A fita... K7 K7 O K7 Eu mostrei pra ela Perguntei o que... Eu fiz que nem você fez agora com ela Ela não fez a mínima ideia do que era aquilo Fita K7 Inclusive, ó Vou aproveitar seu gancho Se você gostou dessa ideia De eu pegar uns itens antigos E mostrar pra pessoas mais novas com a Melissa Pra geração Z mesmo Pra ver se eles reconhecem o que que é E se eles adivinham pra que que serve Deixa seu like no vídeo E comenta pra mim Você sabia o que que era isso aqui? Mas agora a última pergunta Vocês se consideram cringe? Cringe? Cringe Esse termo aí que vocês abram? Não Eu não E vocês acham que a geração Z Considera vocês cringe? Eu acho que sim Você Não Eu acho que me consideram Apesar de eu não me sentir cringe Essa pergunta pode ser respondida De uma forma muito simples Vocês pagam boleto? Eu pago Então a geração Z acha vocês cringe É, exatamente Vou falar com aquele ali, ó Amigo Galera, é muito sem educação, mano É muito interessante Obrigado.